E aí, Daniel? Quem disse que não tem festa nesse São João? Tem festa sim no São João do Caju Cap! E vai ser de... Olha o carrão do quarto prêmio! O Onix Sedan zero! E um montão de prêmios em dinheiro, Paulinha! Cinco mil, seis mil, dez mil e cinquenta prêmios de quinhentos reais! Na festa do São João Caju Cap, o seu presente é mudança de vida! Ajude o GAC comprando logo o seu por apenas cinco reais! Caju Cap, há dez anos salvando vidas e realizando sonhos! E aí, Daniel?